O tatuador Luiz Carlos Lima da Silva, de 32 anos, foi baleado dentro da casa em que morava, na cidade de Jataí, localizada no sudoeste do estado. Segundo a polícia militar, dois homens chegaram em uma moto. Disseram aos vizinhos que eram amigos de Luiz. Em seguida, os suspeitos entraram na casa, chamaram o tatuador pelo nome e efetuaram vários disparos contra ele. Um morador que reside ali também, no mesmo terreno, no mesmo lote, ao ouvir o nome da vítima, foi até a entrada e abriu o portão e os autores já ingressaram e já efetuaram disparos contra a vítima. Após o crime, os dois suspeitos fugiram. Luiz Carlos foi levado para o Hospital das Clínicas de Jataí, porém, não resistiu aos ferimentos. O que nós apuramos preliminarmente é que foi um acerto de contas. Agora, nós ainda não podemos afirmar com exatidão qual seria a origem desse acerto. Se era por conta de dívida de drogas ou outro fato relacionado com a vítima. Nós já sabemos que a vítima tinha envolvimento com drogas. Os próprios familiares disseram que era usuário, inclusive, estava comercializando drogas. Então, pode ser que tenha relação com o comércio de drogas. Mas a gente também não pode descartar outras possibilidades para justificar esse suposto acerto de contas.